Olá pessoal, hoje tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise de personagem, a gente vai analisar a Raya do filme Raya and the Last Dragon, que é a animação mais recente da Disney. Inclusive eu já fiz uma análise desse filme aqui no canal, do filme todo. Vou deixar esse vídeo aqui em cima dos cards para vocês irem lá conferir. Eu já fiz algumas outras análises de personagem aqui no canal, eu analisei o Snape de Harry Potter, eu já analisei o Darth Vader, o Thanos da Marvel, enfim, já tem algumas análises de personagem aqui no canal. E a análise de Raya que eu vou fazer hoje, eu vou fazer mais ou menos ela com base na narrativa clássica, na jornada do herói, falando também um pouco, dando uma rápida pincelada na jornada da heroína. E se inscreve no canal, clica no sininho para não perder nada por aqui, eu estou sempre trazendo novidades de séries e filmes aqui para o canal. Aqui a gente faz análise de conteúdo, cria teorias e muito mais. E me segue também lá no Instagram, e por lá eu estou compartilhando tudo com vocês em tempo real. E lembrando que se eu vou falar aqui sobre a jornada da Raya, então é claro que nesse vídeo vai ter spoilers do filme Raya e o Último Dragão. Tá, então vamos lá falar sobre Raya, que é a nova princesa da Disney, inclusive é uma princesa que ela foi construída de certa forma aos poucos aí, ela tem várias pitadas de outras princesas da Disney. Eu até falei sobre isso no vídeo lá de análise de Raya and the Last Dragon, e eu falei que ela tem uma vibe meio Mulan, uma vibe meio Moana, porém com um objetivo não tão altruísta como essas outras duas. Moana e Mulan, elas lutam mais pelo povo, né? Elas lutam mais para salvar a China, para salvar a ilha de Motonui, e a Raya, no início pelo menos do filme, ela está lutando muito mais para salvar o pai dela. Obviamente que salvando o pai dela, ela também iria salvar as outras pessoas, ela também iria conseguir salvar ali o mundo dela dos Droom, que são a grande ameaça do filme, mas o objetivo inicial da Raya é um pouco mais egoísta, digamos assim, do que das outras princesas. A Raya também me lembra muito duas outras personagens femininas, que são a Rey de Star Wars e a Korra, da Lenda de Korra, que é uma animação da Nickelodeon, se eu não me engano. E a Raya me lembra muito essas duas personagens, não só pelo fato delas serem guerreiras e passarem também, tanto pela jornada do herói como pela jornada da heroína, mas também pelas próprias características físicas dessas personagens. Se a gente colocar assim as três, a gente vai ver muitas semelhanças delas. Mas então, como eu estava falando, a história da Raya é muito aí da narrativa clássica, da jornada do herói. Eu já fiz inúmeros vídeos aqui no canal falando sobre isso. Tem vídeos sobre narrativa clássica, tem vídeo sobre a jornada do herói em si, os 12 passos da jornada do herói. Inclusive, todos esses vídeos fazem parte de uma playlist aqui no canal, que é a playlist da minha série Quero Ser Escritor. Vou deixar ela aqui embaixo, para vocês irem lá conferir, porque eu não vou falar sobre cada passo da jornada do herói aqui. Eu vou fazer, assim, um resumão, analisando mais a história da Raya em si. Inicialmente, então, a gente vai definir aqui algumas coisas. Primeiramente, o objetivo da Raya, que, como eu falei para vocês lá no início, é muito mais individualista, é muito mais egoísta, digamos assim. Porque, diferentemente dessas outras princesas que eu tinha mencionado, a Moana e a Mulan, a Raya, inicialmente, ela não quer salvar o mundo inteiro. Ela quer salvar o pai dela. Obviamente, salvar o mundo vai acabar sendo a consequência dela salvar o pai dela, mas o objetivo, de fato, dela é salvar o pai. Outro ponto importante, eu acho que talvez o mais importante, para a gente definir aqui, antes da gente começar a falar da jornada da Raya em si, é falar sobre a falha de caráter do personagem. Todo personagem principal, ele precisa ter um paradoxo, uma falha de caráter, uma falha de personagem, um defeito trágico, algo que seja consertado no final da aventura, para que o personagem sofra uma transformação e ele vá do ponto A ao ponto B e não termine a história do mesmo jeito que ele começou, porque isso não é uma coisa interessante. No caso da Raya, essa falha de caráter, essa falha de personagem, é a desconfiança. A Raya, ela é uma personagem que tem uma dificuldade enorme em confiar nas outras pessoas. E a gente percebe isso desde o início, isso vai se agravando um pouco ali, ao longo da narrativa, e a partir de certo momento, essa falha, ela vai começando a ser consertada, até que chega no final, e a Raya sofre essa transformação, e conserta completamente essa falha de caráter. E a falha de caráter do personagem, ela precisa estar também relacionada ao conflito externo. Então, normalmente, a gente tem um conflito interno para a personagem e um conflito externo. E as duas coisas precisam estar relacionadas, porque o conflito externo, ele é mais objetivo, ele é mais palpável, e ele precisa, então, traduzir o conflito interno. E esse filme faz isso muito bem. Então, como em toda jornada do herói, a gente começa com o herói em seu mundo comum, em seu mundo cotidiano. No caso de Raya, é a terra lá do coração. A gente sabe que Kumandra é dividida em cinco terras, que antes eram um reino só, que era o reino de Kumandra, mas acabou que, por causa de guerras e tal, esse reino se dividiu em cinco terras. E a terra da Raya é exatamente a terra do coração. Logo no iniciozinho do filme, a gente tem uma cena onde o pai da Raya, ele recebe povos das outras terras, ele convida eles até a terra lá do coração. E nesse momento do filme, a Raya já se mostra muito desconfiada. Então, quando o pai fala pra ela que os outros povos estão ali vindo até a terra do coração, ela logo acha que eles estão vindo guerrear. E aí o pai dela explica que não, que eles estão vindo porque eles foram convidados. Então, a personagem já tem ali uma pontinha do defeito trágico, da falha de caráter. E tudo isso piora quando a Namari trai a confiança da Raya e acaba mostrando onde a gema da Sisu está escondida. E esse é justamente o evento incitante que tira a Raya de sua rotina e a joga na aventura. E esse é o primeiro ponto de virada da história. Na narrativa clássica, a gente tem sempre dois. Esse no início, marcando o fim do primeiro ato pra o início do segundo ato. E o outro, marcando o fim do segundo ato pra o início do terceiro. Então, a partir desse evento incitante, que acaba atraindo os Droom até ali, transformando não só o pai da Raya em pedra, como também destruindo completamente o mundo, que fica, assim, uma coisa meio distópica. E é bom também notar que a Namari ela se torna aqui a antagonista da história. É interessante perceber que a Namari é antagonista da Raya, assim como a Raya é antagonista da Namari. As duas buscam objetivos opostos. E isso foi algo que eu achei incrível que a Disney fez, porque colocou justamente essas duas personagens com objetivos opostos, com objetivos que se contrapõem. Que, na verdade, as duas estão buscando ali coisas boas pra os seus respectivos povos. É importante notar que a Namari ela não é a vilã. Nem a Namari, nem a mãe da Namari. Os vilões aqui em Raya and the Last Dragon, na verdade, são os Droom. Mas tá, então, voltando aí pra jornada da Raya. Depois de um tempo do ocorrido, ela começa uma jornada em busca das partes da Gema da Sisu. E é aqui que acontece o encontro com o mentor, que é justamente a própria Sisu. Porque é a dragonesa que vai ensinar a Raya coisas que ela precisa aprender pra sofrer a sua transformação e consertar a sua falha de caráter ao final da jornada. É muito interessante notar que a Sisu, ela destaca essa falha de caráter da Raya. Justamente pelo fato de que as duas, elas são completamente opostas em relação a isso. A Raya, ela é muito desconfiada, ela tem muita dificuldade em confiar nas pessoas. Enquanto a Sisu, ela é muito ingênua e ela acaba confiando até mesmo em quem não deve. E aí, além da Sisu, durante a sua jornada, a Raya encontra também outros aliados, cada um de uma terra e de Kumandra, e isso é justamente um grande simbolismo pra união. Ela passa também por várias provações, por vários embates com a própria Namari, bem como se aproxima cada vez mais do seu objetivo. Coisa importantíssima a se dizer aqui nesse momento. O objetivo do herói nunca vai ser consertar a sua falha de caráter. Isso vai ser consequência da jornada do herói. Por isso que o conflito interno e o conflito externo precisam estar interligados. Porque quando o herói completa ali a sua jornada e quando ele consegue ali atingir o seu objetivo, automaticamente o seu conflito interno, a sua falha de caráter também vai ser consertada. E aí depois no meio da história a gente tem de certa forma uma regressão dessa falha de caráter que é justamente um momento em que a Raya ela confronta a Namari e ela acha que a Namari vai trair ela novamente. Ou seja, ela não confia na Namari e a Raya acaba causando um acidente no qual a Sisu é atingida. E é justamente na batalha com os verdadeiros vilões da história que são os Droom que a Raya percebe que ela precisa confiar nos seus companheiros de jornada e até mesmo na Namari. Ela lembra ali da Sisu de tudo que ela aprendeu com a Sisu e percebe que é só dessa forma que ela vai conseguir consertar tudo. E aí é justamente aqui que a Raya consegue completar ali a sua jornada e também, claro, sofrer a sua transformação, consertar ali a sua falha de caráter. Mas pra gente falar dessa jornada da Raya a gente não pode falar só sobre jornada do herói mas também precisamos falar sobre jornada da heroína que foi algo que eu comentei lá no início do vídeo. A jornada da heroína ela foi desenvolvida por Maureen Murdoch que era uma aluna de Joseph Campbell que foi quem identificou aí os passos da jornada do herói. E essa jornada da heroína ela foi justamente desenvolvida como uma resposta à jornada do herói. Então enquanto a jornada do herói ela é mais voltada ao exterior ao mundo externo e como isso reflete no herói ou seja o conflito externo refletindo ali no interno e consertando a falha de caráter do personagem ao final da jornada a jornada da heroína ela é o oposto então ela se desenvolve mais internamente e reflete no exterior e é claro elas podem ali ocorrer em paralelo que é justamente o que acontece no caso da Raya. A jornada da Raya ela se entrelaça intimamente com a história de Kumandra. A confiança ou a falta dela é tema central do filme já que é somente a partir disso que pode haver novamente a união dos povos e também o entendimento de que juntos eles são mais fortes. A cada pedaço da gema de Suzuki a Raya recupera ela aprende uma nova lição e isso culmina obviamente no desfecho da história e também no conserto da falha de caráter da Raya. A recuperação da confiança da Raya que é um processo interno reflete na recuperação de todas as partes da gema para unificar o todo novamente bem como na união dos reinos como um só Kumandra. A personagem principal desse filme Raya ela é uma das personagens mais interessantes e dinâmicas das animações da Disney e a jornada do herói pela qual a Raya passa é sim clichê em alguns pontos mas também consegue ser muito inovadora. Então é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram clica no curtir aqui embaixo se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar sabendo assim que sair vídeo novo eu espero muito que vocês tenham entendido aí a jornada da Raya a partir dessa explicação da jornada do herói a gente se vê no próximo vídeo um beijo tchau tchau